Meu amor São os filhões Em carreirinha a fechar um colhado Por isso na fábrica diz para mim Só tu mexes porque tens cuidado E se ele confia em mim Eu não o vou desapontar Faço tudo com carinho Tudo para o agradar Eu mexo nos filhões do meu amor Eu mexo nos filhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos filhões, nos filhões do meu amor Eu mexo nos filhões do meu amor Eu mexo nos filhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos trilhões, nos trilhões do meu amor Às vezes até diz pra mim Passa a mão, sente como é perfeito É lisinho, é um encanto Isto é mesmo bem feito Tem orgulho nos seus trilhões E eu compreendo bem Ele é muito trabalhador E eu tenho orgulho também E se ele confia em mim Eu não o vou desapontar Faço tudo com carinho Tudo para o agradar Eu mexo nos trilhões do meu amor Eu mexo nos trilhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos trilhões, nos trilhões do meu amor Eu mexo nos trilhões do meu amor Eu mexo nos trilhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos trilhões, nos trilhões do meu amor Eu mexo nos trilhões do meu amor Eu mexo nos trilhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos trilhões, nos trilhões do meu amor Eu mexo nos trilhões do meu amor Eu mexo nos trilhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos trilhões, nos trilhões do meu amor Eu sei como fazer e gosto de mexer Nos trilhões, nos trilhões do meu amor